E a Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro, vai contar com o apoio dos homens da Força Nacional de Segurança Pública. Eles vão garantir a segurança do evento. As ações começam no dia 17 de julho e vão até o dia 5 de agosto.